Trombiu a novinha, escolaradinha que gosta de jogar a bunda e tem minha vontade O trombiu a novinha, a sonhadinha que gosta de jogar a首ga e tem minha vontade A bunda dela, brisa no solinho da sacanagem, a rabadela brisa no solinho da folseira e a bunda dela Brisa no solinho da sacanagem, a rabadela Brisa no solinho da sacanagem, a bunda dela Satinho, Satinho, Satinho ��ou a bunda dela, bate bate A puta dela bate Adeus um pagodão A puta dela bate A puta dela bate Só solinho, só solinho Eu trompeo a novinha, escoradinha Que gosta de jogar burro e tremei a vontade Eu trompeo a novinha, escoradinha Que gosta de jogar burro e tremei a vontade A puta dela, brisa no solinho da sacanagem A rama dela, brisa no solinho da fuleira Já a bunda dela, brisa no solinho da sacanagem 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 Abunda-tela, bati Abunda-tela, bati Lucas, pagodão Abunda-tela, bati 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 Bate, 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 bate A bunda dela 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 bate Se dão modas Aí ó, chegou a tropa que pega Pode avisar que é um novo assunto na cidade Viagem na onda, viagem na onda Eu vou tacar meu xericão Por cima dos que é da favela Vai amor, graveu de medo Tu me socou da benção A onda do trepo a trepo Pese fudeu minha xericão Me maceta Você tu 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 pese fudeu minha xericão Me maceta Bate, bate a xerequinha na onda do trepa trepa Tudo que vai também vota O peso e te maceta bate Bate a xerequinha na onda do trepa trepa Tudo que vai também vota O peso e te maceta e empurra nela Empurra nela, é sua de pau na chocabela Empurra nela, empurra nela, é sua de pau na... E puma nela, e puma nela, é surra de Palma Xota dela e puma nela Só só, 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 só Alô, Ítalo, CDs Puta ver, CDs Ítalo, localizações E libertarizações Aguinaldo Paredão, Selva Paredão Diz pra mim que cê ia fazer, preta Shelly Vai, 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 vai Adeus, um pagodão Pagodão Puta calma, eu cheiro e tô por cima dos quedas Fazer água, é o grão do gemido Tu me solta, toda vez, só na onda do tempo Atrevo, piso e fudeu, mexer e calma e maceta Moceta, piso e fudeu, mexer e calma e maceta Moceta, piso e fudeu, mexer e calma e maceta Moceta, piso e fudeu, mexer e calma e maceta Moceta, piso e fudeu, mexer e calma e maceta Moceta, piso e fudeu, mexer e calma e maceta Até o São Pagodão estourado Já chegou o São João, clima bom, clima maneiro O paredão vai rolar ponteiro Boa assim da fogueira pro clima ficar legal Boa assim da fogueira pro clima ficar legal Esquenta, checa no pau 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 Já chegou o São João, clima bom, clima maneiro O paredão vai rolar ponteiro Boa assim da fogueira pro clima ficar legal Boa assim da fogueira pro clima ficar legal Esquenta, checa no pau 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 Joga baixinho, joga baixinho Esquenta, checa no pau Respira fundo garota Ele comendo tudo Eu já pensando na outra Vou mandar-lhe o papo reto Se ligar nessa parada Vou mandar-lhe o papo reto Se ligar nessa parada Toma, toma a pirocada 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 Lá da Suiza Já chegou o São João Clima por clima, bandeiro O paredão vai virar ponteiro Vou acender a fogueira Pro clima ficar legal Vou acender a fogueira Pro clima ficar legal Esquenta, checa no pau Chegou a tropa que pega, porra Máquina de assunto Vai começar o baile gostosa Alô, derrete paredão Ítalo CDs, puta ver as CDs Adelson Pagodão Ela bebe e fode pra caralho É trepadeira a noite inteira Ela bebe e fode pra caralho É trepadeira a noite inteira Eita, eita Não aguentava em uma caceta Caceta, 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 caceta Não aguentava em uma caceta Caceta, 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 caceta Não aguentava em uma caceta Ela bebe e fode pra caralho É trepadeira a noite inteira Bebe e fode pra caralho É trepadeira a noite inteira Eita, 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 eita Não aguentava em uma caceta Lucas Pagodão Vem pra loja do Salomão Vem pra loja do Salomão Vem pra loja do Salomão Lá na treta do Serrão Ela sempre concentra-se Lá na treta do Serrão Ela sempre concentra-se Lá na treta do serrão ela se te concentra assim CTQ, cara o talentin 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 de serviços. Na frente do paredão Vem, kubudão, kubudão, kubudão Vai novinha, fica de quadro, e pina essa puta que eu boto pressão Na frente do paredão, na frente do paredão TACA TACA TACADÃO TACADÃO Lucas, pagodão TACADÃO É som, é som, é som, é som, é som TACA TACADÃO TACA TACADÃO Vai novinha, fica de 4 E pina essa bunda que eu boto pressão Vai novinha, fica de 4 E pina essa bunda que eu boto pressão Na frente do paredão Na frente do paredão Naca, 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 naca 가, naca, naca no Naca, naca, bicicleta Nace, clap pro Se dão modas Chegou a TQP filha É a banda do jogador Diego Moreira Tatu Vem pra cá, não vem a relaxa Eu sou seu vagabundo Fica de quatro pro pai Empina que eu te machuco Vem pra cá, não vem a relaxa Eu sou seu vagabundo Fica de quatro pro pai Empina que eu te machuco Não vou ficar de quatro Se você for botar tudo Não vou ficar de quatro Se você for botar tudo Sente o tesão fatal Da peitada do vagabundo Sente o tesão fatal Da peitada do vagabundo Sente tudo É de todo, é de todo Tudo, tudo, tudo Olha o swing, olha o swing Vem pra cá, não vai relaxar, sou seu vagabundo Fica de quatro pro pai, empina que eu te machuco Vem pra cá, não vai relaxar, sou seu vagabundo Fica de quatro pro pai, empina que eu te machuco Não vou ficar de quatro se você for botar tudo Não vou ficar de quatro se você for botar tudo Sente o tesão fatal da pintada do vagabundo Sente o tesão fatal da pintada do vagabundo É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador Chegou a TQP meninas Chegou a TQP, a máquina de assunto É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador Retta Rica, bate Jota Joga aforcechota Joga se a Mmmm natural da pintada do vagabundo Buceita que eu vou tacar na piroca Retta Rica, bate Jota Bate Jota Joga a Eita, rica, bate, chota, joga a pancetinha que eu vou tacar da piroca Eita, rica, olha o swing, olha o swing, e, e Só te libero do meu quarto depois da terceira foda Vem sua ladrona sentada no pau do maloca Me pede reforço, chama duas amiga agora P.S.A. Pepeca, chegou a sua hora P.S.A. Pepeca, chegou a tua hora Agora ela vai descer lentinho, lentinho, rapinho Eita, rica, bate, chota, joga a pancetinha que eu vou tacar da piroca Eita, rica, bate, chota, bate, chota, bate, chota Eita, rica, bate, chota, joga a pancetinha que eu vou tacar da piroca Edmulti Marques, a melhor loja de tênis de Salvador Alternativa Internet De casa ela foi pro baile, pro baile ela foi pro beco Notei que ela ficou de quarto e se apaixonou na botada do preto Mas que delícia essa tchutchuca tá demais Mas que delícia essa tchutchuca tá demais Eita porra, porra vai, eita porra, porra vai Eita porra, porra vai Eita porra, porra vai Em casa ela foi pro baile, pro baile ela foi pro beco Notei que ela ficou de quarto e se apaixonou na botada do preto É mas que delícia essa chuchuca tá demais É mas que delícia essa chuchuca tá demais Vem pra porra, porra, vai 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 Porra, vai Vem pra porra, 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 porra, vai Lucas! Atenção! Toma de 4 Toma de 4 Uma vinte e quatro na posição Vai por cima, por baixo Pilato,lama repato 30 quatro na posição Vai por cima, vai por baixo Pilato a boca gostosa A vida deixou tudo alterado Filho da puta gostou Toma, toma de quatro Toma, toma de quatro Toma, toma de quatro Toma de quatro Toma de quatro E o pato ela vai tomar a xerequinha Ela vai jogar modela a boca Ela vai gritar no pé que eu paro Eu não vou parar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar Bora pizza, siga no Instagram Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Então, bota